E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Crash Bandicoot 1. Bom, é galera, no vídeo passado nós iniciamos o nosso game aqui, vimos a história de Crash que está tentando salvar o mundo aí, né? Simples. Então vamos seguir a nossa jornada aqui. Bora! Calma, vou pegar aqui e vambora. Lembrando que ainda não sei se eu vou fazer 100%, tá galera? E como eu disse pra vocês, eu não joguei esse jogo na minha infância. E quando lançou esse Remaster aqui, Remake, né? Eu quis trazer pra vocês, porque isso aqui é muito bom, rapaz. Vambora, vambora, vambora. Pelo amor de Deus, Crash. Check the point. Meu Deus. F. F total. F. Não! Meu Deus. Beleza, 100%. Yes. Fala dele, engole, vai. Ah, não engoliu. Yeah. Perfect. Tem hora que dá bom, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, galera. É, os leaderboards aqui eu não vou fazer agora, não. Tá, o time attack. Pra pegar o... É, eu combinei com vocês que eu ia fazer depois, né? Tá. Depois a gente vê se faz ou não. É porque o 100% gira em torno disso. Se tiver muito maçante, a gente não faz. Mas se tiver legalzinho o game, a gente faz. É. Só se não tem nome, cara. Ah, sei lá. Upstream. Ali já tá o nome, né? Vamos lá. Essas carinhas aí, ó. Da amiga do Crash. É o bônus, tá? A gente vai pegar três carinhas dela. Ou três carinhas... Daquele cientista maluco lá. Pra nos dar o bônus e chegar... Pegar mais caixas. Opa, pega. F. Quase fui. Quase fui enganado. Beleza. Aquelas plataformas ali, que estavam transparentes, a gente vai adquirir ainda um poder, né? Uma habilidade pra acioná-las. Vamos para o bônus, então. Vamos aqui, vamos aqui, vamos. Vamos aqui, vamos, que vamos, que vamos. Ah, mano, eu sou meio... Aê, agora eu lembrei como que faz o negócio aqui. Ah, roubo ela de novo. Tops, hein? Meu Deus. Achei que eu ia pra bostinha. Não. É, aqui não vai ter como fazer 100% agora, porque eu preciso dessas plataformas, né? Ai, ai, ai. Boa. Então teria que voltar... Aqui, né? É, ali tá o nome da fase, olha lá. Boulders. Upstream. E agora... Papu, papu. Vamos lá. Seria o boss. Ih, rapaz. E aí, querido? Peraí. Peraí. A bunda dele está me mostrando. Nossa, velho. É sério que é fácil assim? Não, não vou falar, né, velho. Não vou falar que é fácil assim, porque ele já sabe, né? Yeah, baby. Os mais antigos do canal sabem que eu não posso falar, né? Mas passamos. E aqui, galera, eles adicionaram esse Coco's Time Machine. O que que é isso? A gente pode trocar, ó. Pra jogar com a Coco. Olha lá. Aperte o R2 pra você trocar do Crash para a Coco. Eu acho legal isso daí, velho. Olha lá. Talvez nas fases, é... Pra gente voltar nas fases, eu use ela pra pegar o Time Attack, essas coisas. Aí fica diferente, né? Então vamos para Rolling Stones. Hum, Rolling Stones. Vou ouvir um Rolling Stones depois. Deu até vontade. Olha o Planta Piranha aí, ó. Safada. Ou a irmã dela, né? E ele que vai. E ele vai. E ele vai. E ele passa. Já errei ali. Eu devia ter subido. Toma. Devia ter pulado, né? Ué, olha aí. Brabíssimo, rapá. Sai, Tartaruga. Vocês viram, né? As referências a Mario Bros. aqui, né, galera? Meu Deus. Temos a planta, que é a planta piranha. Nossa, lindo. A planta, que é a referência à planta piranha do Mario. A Tartaruga, que é a referência às cupas. Então, não sei se na época foi esse o intuito, né? Ou é porque é o que estava fazendo sucesso. Então, vamos colocar, né? Porque os games têm muito isso, né? O que está fazendo sucesso... A gente... Meio que... Imita, né? Copia. É igual hoje em dia a história do... Do... Dos jogos de Battle Royale, né? Depois do Fortnite e PUBG, tudo quanto é jogo, quer fazer. Mas isso é normal, né? O que faz sucesso tem que ser copiado mesmo. Só não pode ficar bosta, né? E aí, filho? Estão indo bem no Rolling Stones aqui, hein, rapaz? Tá vendo, galera? Eu não posso falar, mano. Estava achando estranho mesmo, que eu ia... Passar sem morrer uma única vez. Ah, olha aí. Eu não peguei. Mano do céu. Tá valendo. Vambora. Ai, 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 ai. Tá doendo, mãe. Ai, 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 vai, ai, ai, meu amor. 24 castes. Massagiu a coluna, meu querido. É isso que se importa. Vamos para Hogwild. Eita! Um Javalovski! Meu Deus do céu, mano! Eu vou... Eu vou morrer, né? Ele que vai, ele que vai! Olha aí, olha aí fora dele! Checkpoint aqui já, muito bom! E foi! Nossa! Bora Crash, bora! Viu? Vai ser... Cara, como que eu vou passar ali e pegar a caixa ao mesmo tempo? Não, o J tem que ter, né? Toma! Toma! É isso! É isso! Ah, velho! Ele vai voltar no checkpoint! Puta merda! Aí é foda! Não, aqui eu já peguei o esquema! Vem pra cá, dribla ele! Beleza! Driblou pra cá! Beleza! Pula no... Então... Hum... Aquele ali já me pegou, me pegou! Vamo lá, vamo lá! Driblou! De novo! Agora aqui, ó! Pegou, pegou! Vamo lá! Será que eu tenho... Será que dá pra diminuir a velocidade? Não dá, cara! Tem uma velocidade só! Calma! Vamo! Calma! Vamo! Vamo! Lindo! É isso! Ah, mano! Eu não peguei a caixa ali, velho! Passei por lá! Nossa! Tô fazendo churrasco de esquilo ali! Meu Deus, cara! Que absurdo! Véi, é pesadíssimo isso aí... Meu, amigo... Vou tenho que passar por baixo. Boa! Vamo lá! Vamo! Ah, mano! Mas tava muito baixo! Beleza! Beleza! Vamos lá! Beleza! Então! Vai entender! Ah! No final! Boa! Uma caixinha! Boa! Boa caixinha! Vamos para a Native Fortress! Poderia dar uma bundada mágica, né mano? Eita! E ele vai! Vai! Não peguei lá porque eu joguei a tartaruga fora! O que que é isso aí? Sai daí, macaco! E aí, querido! Bom, agora eu estou jogando no 2D, né? Plataforma em 2D e de ladinho! Meu Deus! Ae! Beleza! Check 2 points! Essa tartaruga eu acho que não dá para pular em cima dela, cara! Sai, macaco! F! Mano, não! Eu sabia que ele ia fazer isso! Sai, tartaruga! Sai! Não dá para passar por cima! Que avisado, hein? Que avisado, hein? Nossa! O que você bateu em você? Ah, tá! Beleza! Sai! Ai! Check point! Muito importantíssimo! Vambora! Ai o fogo! Boa! F! Nossa! Devia ter ido! Não sei o que deu para fazer isso! Não sei o que deu para fazer isso! Eu achei que não ia pegar, cara! Errou! Olha o fogo! Ah, mano! Sai! Aí! Beleza! 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 Tranquilidade! Ah! Vou pular aqui! Sai, macaco! Sai! 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 Ae! Ae! Boninho! 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 Ae! É! 100! Ó! Vamo lá! Vamo lá! Tem vida ali! Não! Não! Como que eu desci tudo? Cara! Jogo assim de plataforma! Eu sou acostumado a segurar o botão que seria o Y do... Do Super Nintendo! Que é o botão de corrida! Ae! Aí quando não tem isso, cara! Eu me... Embanando todo, cara! Tá bom! Valeu! Urubudá! 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 Agora ele conseguiu! Checkpoint! Nossa! É longa essa fase aqui! Ai! Ah! De novo, mano! Nossa! Eu não sabia disso, cara! Nunca prestei atenção, na verdade! Eu consegui perder a invencibilidade! Maldito! É você! Seu... Biscanho! Beleza! Ai! Achei que nem ia dar tempo! Ai! Checkpoint! Boa! Calma! Beleza! Calma! Beleza! Beleza! Calma! 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 Boa! 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 Vamos lá! Crash! Tchã! Nossa! Vamos fazer um Time Attack dessa fase aqui, mano! Ah, mano! Time Attack pra mim que seria Speed Run, né mano! Vai meter o Speed Run no meio de um jogo normal! Tá ligado! É isso! O Donkey Kong que tem muito time-ataco também, né? Ah, F Yes Tô com vida pra caramba Tá maluco? Olha eu É, e aí mudamos Vamos pra outro mundo aqui Eu consigo ver Up the Crack Vamos lá Mais uma daquelas fases Beleza, calma A cópia do Tip-Tip ali do Mario Mesmo O princípio, né? Pular na onda que a gente tá passando Olha lá Eu fico comparando com o Mario, galera Porque o Mario é o que eu mais jogo na minha vida, né? O que eu joguei desde criança, né? Então eu tô vendo alguma coisa parecida aqui Eu tô metendo o Mario aí no meio, mas Não quer dizer que seja isso Lógico que não, né? É uma coisa minha Não vejo nada de errado também É uma referência boa também, né? E aí, macaco Nossa Consegui tomar dano pra esse macaco Não, amor de Deus E aí, fi... Hum Tá bom Ó, vou de primeira aqui, ó Vamos lá Aí, ó Aí, ó Ó Aí, ó Fala Ai Meu Deus do céu Não adianta, né? A rodadinha dele não faz ele flutuar um pouco É, não tem nada a ver Bem que podia, né? Dar uma rodadinha assim Chegar mais safe Vai pra esse safado Sai daí Fui Fui Eu não acredito que esse maldito não parou no canto, velho Ah, macaco Você tá me tirando, velho F Ah Fiz que fui Mas não fui, hein? Sentiu até o gosto da minha carne, né? Fui Que macaco sem vergonha, cara Olha lá que putão Ai, checkpoint, obrigado Vai, peixe, vai Ai, eu consegui Acabar, o negócio tá do lado Não, peixe Como que esse peixe não matou ele? Eu não sei Sinceramente O que que foi esse? Pra nada? Ah, peixe Espera aí, mano Nossa, de novo, cara Eu brinco com o perigo, velho Sai, peixe Sai Chato pra caramba Ah, bonas Bonas Bonão Bonão É bom Nossa, esse aqui Aqueles bonos Ah, no 2D É bem mais fácil Do que No 3D, né, mano Na moral Tem nem comparação, né Meu Deus Ela parou, velho Ah, ela parou, velho Ai, ai, ai Cara Ah, duas caixinhas Deu rampa Deu rampa E, um quê? Hyper RIPERHOO Isso aqui é um BOSS, né Ah, um cachorro maluco O que que vem que faz... Ah, tá... Esse TNTzão aí... Ah, mas não, né? Não posso... Vou ficar aqui, ó... Mas não posso ficar junto, né? Explode! Uhuhuuu, queridão... Mas não... Não morre, né, mano? Que?! Ah, eu tenho que pisar em cima... É, fi... Deixa eu respirar, cara... Deixa ele pular lá primeiro... Faz as coisas devagar... Esqueci que bater... Não posso quebrar a caixa... Tem que pisar em cima, né? Entendi, João... Entendi... Deixa eu ver o que ele vai fazer agora... Tá... Meu Deus! Meu Deus! Eu esqueço de olhar a som... A minha sombra... Ah, mano... Ele mudou o trajeto... Cachorro desgracento... Desgracento do cachorro... Acabou pra você, cara... Acabou! Deixa eu ver o que ele tá fazendo no caminho dele... Tá... 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 Beleza... Tá... Tá... Ah... 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 Tchau. Não, tá muito cedo, cara Nossa, mosquei agora, mano. Fiquei olhando o que? Eu acionei a caixa para mim mesmo, tá ligado? Meu Deus, calma aí Boa Boa Beleza Tá pulando aí, eles são três, né? Ah, mano, como que eu errei isso, cara? Pô Pô, mano Aí é foda também, cara Tch Meu Deus Deixa ele vir aqui, ó Deixa ele vir aqui, ó Quase, hein? Nossa, quase que eu fui, cara Peraí que ele vai vir aqui Ai, meu Deus do céu, cara É isso? É isso Ah, não deixa eu sair daqui com um pulo, não, cara Vá, merda Ah Yes, baby, yes, yes, yes É isso, galera Então, no próximo vídeo nós iremos Para The Lost City Beleza? Eu fico por aqui Se você gostou desse vídeo e não tá inscrito no canal Se inscreve aí Deixa o seu like Se eu gostei que isso ajudou muito na divulgação Deixa também o seu comentário aí embaixo Que ajuda demais no engajamento Então é isso, galera Comenta o que você quiser aí E tamo junto Mais um game aí pro canal sendo feito, hein? Tamo junto aí, galera Aqui é o Bruno Burale Um abraço a todos E Tchau Tchau Tchau